A água vem de um poço aqui da comunidade. A água não era própria para o consumo, e a gente tinha que beber que não tinha outra. Muitas vezes, lá mais atrás, as criancinhas a gente ia pegar no açude, longe, mas era de açude. Até poço era difícil mais atrás, hoje as coisas estão mudando bastante. Muita gente tinha problemas de rim, por conta da água, a água é bastante salgada. Praticamente é só o poço e a água da açude que cai nas telhas e vai para o consumo mesmo da casa. Desde sempre, a gente trabalhou com muita água salobra. Quando se deixou de usar a água salobra, a gente migrou para a questão do uso das cisternas. A comunidade Barreiro Fechado é uma comunidade que tem dificuldade ao acesso à água. Uma das alternativas que encontrou para resolver esse problema da água foi a perfuração de poços tubulares. A maioria é saloba, água com nível de salinização altíssimo. Quando é imprópria para o consumo, essa água é bombeada. Vai para uma mini adutora, para a unidade de tratamento da água de salinização. Essa água, 60% dela se transforma própria para o consumo e 40% é o concentrado e salinidade elevada. A água própria para consumo vai para as famílias consumir nas suas casas, nos canteiros, para cozinhar, lavar roupa. Esse sistema de salinização que é inovador e hoje se tem uma água de qualidade através desse sistema de retirada do sal. Essa água é distribuída três vezes por semana para cada comunitário. Tem essa quantidade especificada através do acordo de gestão e com isso vai sendo beneficiado todos os moradores com água de qualidade. Quando se tira a água própria para o consumo humano, ainda sobra o rejeito que seria um sal mais concentrado. E aí foi criada uma forma de utilizar essas criações de peixe na comunidade. A produção de tilápia já é bem resistente na água salobra. A gente pretende vender para o comerciante mesmo da região, do nosso município, uma renda para ajudar na associação. Após a criação do peixe, através das fezes do peixe, a água acaba saindo mais adubada e injetada no sistema de produção de forragem. Que essas forrageiras posteriormente serão utilizadas para a alimentação dos animais nos períodos críticos da seca. Então é uma estratégia de uso dessa água biosalina. Garantindo com que essa água possa ser utilizada ou reutilizada. A empresa, além de montar o sistema, tem um período de manutenção de um ano e também está capacando pessoas. Mas o básico, a comunidade consegue já manusear os equipamentos, algum reparo, pequenos reparo já consegue fazer. Esse sistema veio para ajudar, porque a água era bem salgada. Muitas pessoas hoje têm uma qualidade de vida melhor com a água. Muitos no começo nem acreditavam, era impossível. Mas uns acreditavam mais, foi incentivando os outros. E graças a Deus todo mundo botou na cabeça e foi uma coisa que veio dar certo para a nossa comunidade. A gente, como representante da associação, a gente consegue convencer as pessoas mostrando o que foi feito, o levantamento que foi feito, para mostrar que no final vai dar certo, como realmente tem dado certo. Diante de todos esses estereótipos que existem sobre o nosso lugar, esse projeto, essa ação, ela criou várias possibilidades de você se apropriar melhor dos recursos naturais, como bem a água, o principal alimento, o principal líquido, que é vital para a manutenção das vidas, não só das plantas, como das famílias, dos animais aqui na comunidade. Música 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 Música